Música 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 Já todos bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, hoje o Maiko tá no toque aí, beleza? Vou dar algumas dicas aí pra vocês aí, tá andando na garupa da moto É, parece ser fácil, mas tem gente ainda que tem dúvida aí, algumas dicas pra iniciantes Vou tá abastecendo a motoca aqui e já vou tá dando essas dicas aí pra vocês E é marcha, rapaziada, você que vai no toque então, bichão? Viu? Não vai derrubar ou não, hein, mano? Beleza? Irmão, coloca vintão de gasolina pra mais, faz um favor Rapaziada, e olha o trânsito que tá aqui, ó, aqui na doa guia Cê é louco, vários corredorzão E vamos nesse motovlog aí pra vocês E é marcha, rapaziada Atrasado, tem que estar seis horas lá no curso, dez passeios Aí vai de boa, tranquilo E vamos que vamos, vai correr muito não, Maikão Vamos dar uma dica pro pessoal aí E é marcha, família De boa Bom, galera, primeiro de tudo Ó, tem uma mochila aqui, ó Segura Em que sentido, galera, ó? Segura seus joelhos flexionados Aqui nessa parte aqui, ó, da costa Beleza? Mantenha o joelho aqui pressionado Coloca a mão aqui, mantém a postura Ou se você quiser também, pode estar segurando atrás na parte da moto Bom, galera, não fica sempre, tipo, em cima da moto aqui, família, ó Perto da pessoa que tá pilotando Se não, ó, o capacete, rapaziada O capacete fica batendo, você fica balançando Então, manter sempre a atenção aí, galera, ó O garupa acompanha a moto Não a moto acompanha o garupa, galera Se a moto tá virando aqui, fazendo a curva pra esse lado, rapaziada Não joga o corpo pra esse lado aqui, ó Porque se não, é perigoso dar uma cambaleada ali na moto E é perigoso vocês dois cair Então, é muito importante você acompanhar a curva da moto Se a moto tá virando pra esquerda, vai pra esquerda Tá virando pra direita, vai pra direita Beleza? Então, família Galera, esse é o vídeo que eu tô trazendo pra vocês aqui É o último vídeo aí com o Fortuna, rapaziada Vou tá colocando ali o escapamento original Pra tá trazendo mais conteúdo aí pra vocês Então, provavelmente, você vai tá vendo o último vídeo com o escapamento Fortuna E olha como é que tá os corredores, rapaziada Mantenha aqui, ó A perna flexionada Se você for quiser, tipo, segurar aqui na barriga Pode segurar tranquilo Às vezes tem pessoas que não gostam Aí você pode segurar, mas segura de leve aqui, ó Mantendo ali o joelho flexionado Ó, se quiser, cruza o braço, mantém o joelho flexionado Já era Você pode ir na onde você quiser, que não dá nada Tranquilo Aí você vai tranquilamente Bom, sempre mantendo também a atenção, família Olha, ó, como vocês estão vendo, ali tem um corredor Não fica tipo... Epa Vamos aí, Marcos Tipo assim, ó Não fica só olhando aqui na frente Assim, tipo um cabresto aqui Não, rapaziada Olha pro lado Vai olhando aí o que que tá na sua volta Mantendo a atenção Ó Vou ficar se mexendo, né Boa Galera, mantendo a atenção Não ficar se mexendo na garupa Fica sempre Ó, parado Mantendo a atenção ali Por quê? Porque às vezes pode ter uma lombada lá na frente Pode ter um buraco E se você ficar desatento É perigoso você aí tá indo pro chão, mano Então às vezes pega desprevenido você aí Você acaba até machucando sua costa Então sempre manter a atenção aí É muito importante, família Beleza? E vamos que vamos, galera Ó, visão do garupa Aí, galera Ó como vocês estão na visão Tá escurecendo já Tá um tempo meio fechado aqui, galera Mas vamos tocar marcha Como eu falei pra vocês Estamos atrasados pro curso Olha aqui Faltar sete minutos Marco no toque E olha os corredorzão aí Bom, galera E como eu falei também Mantendo Ó, meu joelho flexionado Beleza? Não mais que tenha uma mochila aqui, rapaziada Aqui, ó Não tem problema você Ficar ali, tipo Meio longe, ó Eu tô meio na ponta da moto Mas é por conta ali da mochila Mas é aquela, rapaziada Não tem segredo É porque às vezes tem gente que tem medo Na verdade de andar na garupa Mas é aquela Você pulou já na moto Em cima da moto Subiu na garupa Você já perde o medo Porque Às vezes o medo domina você E você acaba ficando com medo Que você tá subindo na garupa da moto Não tem erro algum Ó Mantendo a atenção Como tem corredor Nunca tá com a perna aberta, galera Ficar com a perna muito aberta Sempre flexiona bem firme a perna Aqui, ninguém tá pilotando Mão no joelho Postura E sempre mantendo a atenção Tá gravando? Tá gravando E aí, Maicão Tá no toque? E aí, Thiago? E aí, o que você achou da Titã? Da hora? Da hora Da hora? Da hora Legal, mano Verdade? Logo mais você viu Vamos lançar uma cafezona também, pô Lançar uns vídeos aí com a Phaser Demorou, mano? Demorou? Dá um galo, mano Ô, show Bom, galera O videozinho hoje aí é esse daí Espero que vocês tenham gostado Só resenha legal Um papo legal aí com vocês Algumas dicas aí Às vezes Pra algumas pessoas que já sabem Pode não parecer muito Muito importante Mas tem pessoas aí Que tem dúvida Como você tá andando Na garupa da moto Bom, galera Vamos ver se deu tempo Cinco minutinhos Pra tamo chegando aqui no curso E é isso aí, galera Segue essas dicas aí Pra quem tá começando aí Pra tá Que tem medo De tá subindo Na garupa da moto Essa dica Eu achei muito importante Compartilhar com vocês Tamo junto Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Valeu Até o próximo vídeo Valeu É nóis E fui Tchau